Eu amei Desempreada a paixão Doce pra leão Injeção da veia Ai, o teu lindo olhar Meu jeito de amar E me enrolar Presa em suas teias Ai, a mais linda mulher O meu doce mel Desejo cruel O ferrão da abelha Ai, triste desengano Sepultou meus planos Nadei no oceano E morri na areia Ai, coração de gesso Pago qualquer preço Só o teu calor Me devolve a vida Ai, preço do pecado Louco apaixonado Castigo pesado Que paixão batida Lá vai, coração de gesso Segura aí meus amores Ah, flor de flamboia Além da maçã Meu sol da manhã Meu amor querida Ai, ave mensageira Nuvem passageira Meu chão de estrelas Noite colorida Ai, meu escurecer Ai, meu escurecer Partir e prazer Doce parecer Espinho na ferida Ai, estrada sem fim De amar assim Foi pior pra mim Mas valeu a vida Ai, coração de gesso Pago qualquer preço Só o teu calor Me devolve a vida Ai, preço do pecado Louco apaixonado Castigo pesado Que paixão batida